Bom dia a todos novamente, né, eu quero estar aqui falando ao novo interiado da WG, que eu não tenho vergonha de ter votado, né, porque cada um aqui tem um voto consciente, individual e sabe o que quer votar. Não tenho vergonha, população de Paranatinha, eu votei contra dois, não foi contra os três, não, tá, foi contra dois requerimento, e assim, não esquecer que nós estamos num momento de pandemia, pessoal, então muitas coisas dificultaram por esse momento, o Brasil parou, estamos com pandemia, não é possível que está havendo dificuldade, né, no nosso município, todos nós brasileiros estamos enfrentando dificuldade. Então, questão do voto desse requerimento, nada contra o nosso vereador estar fiscalizando, mas nós temos um portal de transparência, se realmente quer fiscalizar, acesse o portal de transparência no município. Hoje em dia tem tudo online, não precisa nós já ter esse desgaste, de estar chegando, folhas e folhas, trazendo gás para o nosso município, parando a nossa secretaria para que possa imprimir folhas e mais folhas para estar fiscalizando. É possível fiscalizar através do portal de transparência. Se não der, vai até o Ministério Público. Tem orgulho, voltei consciente, e a saúde, todos nós vereadores sabemos aí a dificuldade que a saúde está enfrentando, o nosso hospital tem que descer aqui por central, já está fazendo essa mudança. Estamos vendo aí a dificuldade que a Secretaria de Saúde está enfrentando a Jane, então acho que não é momento para parar a Secretaria de Saúde para estar imprimindo folha para fiscalizar. Tem o portal de transparência, então vamos fazer uso dele. Muito obrigada e eu não tenho vergonha de ter falado não para esse entendimento. Muito obrigada.